Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell away Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal O jornal tá caro, caro pra sussur Olha, Brincadeiras da Paz, estamos aqui unidos nesse clima Para desejar pra vocês um Feliz Natal, muita paz, amor Gente, vou roubar o microfone, roubei, vou falar Giovana, Fiorella, oi, fala Não, tô brincando, vem cá já, porque eu quero falar com a Giovana aqui Vem cá, olha, Feliz Natal, muitos anos de vida Tô brincando, não vamos perder o foco, gente Todo mundo apertadinho, olha só, Feliz Natal, muita luz, muita saúde, muita paz pra vocês 2010 vem cheio de alegria, com muito amor, com muita cosquinha que o André tá fazendo aqui na gente E eu queria dizer também pra vocês aproveitarem muito a família de vocês Porque esse é um momento muito especial Os amigos, que também são famílias, são a família que a gente escolhe Então os amigos são a família que a gente escolhe, né? Então aproveite pra rever todo mundo, dar aquele abraço, bater papo Porque eu acho que é o melhor do Natal É o clima do Natal, né? Eu acho que o Natal é isso, juntar todo mundo junto Comer, dar presente, né? E uma coisa, vamos falar, desejar um Feliz Ano Novo pra todo mundo também Que entre com tudo esse ano, pra todos nós e pra vocês aí Eu soube que o clima dos outros apresentadores foi de festa, teve cantoria Todo mundo soltou o gogó Mas eu vou ser mais séria, por quê? Porque o Natal é a celebração do nascimento de uma pessoa muito especial Que nos ensinou tudo sobre generosidade Sobre amor ao próximo Sobre como se deve viver bem, em harmonia com os outros Então é um momento de muita reflexão É um momento de muita emoção E de festa também Então por isso, eu desejo que todos vocês, internautas Tenham um Natal lindo Ao lado da família de vocês Um Natal cheio de paz, cheio de luz Cheio de cantoria também, por que não? E alegria, viu? Feliz Natal!